A Ford do Brasil apresenta a nova versão SUV do K, denominada Ford K Freestyle, a qual pretende se posicionar dentro do line-up da marca como SUV de entrada abaixo do EcoSport. O modelo será vendido no Brasil a partir do segundo semestre de 2018 e é semelhante ao lançado hoje na Índia como Freestyle. Essa nova versão do Ford K tem um rack do teto e alumínio, moldura em C para os faróis de neblina, uma nova grade dianteira que é muito semelhante ao que será usado no facelift do modelo e novos para-choques e rodas exclusivas. O visual parece muito inspirado no Onix Active com para-choques traseiros com molduras e difusores pretos. Detalhes mecânicos ainda não foram divulgados, mas espera-se a estreia do motor 1.5 Dragon de 3 cilindros, associado com uma transmissão automática de 6 marchas de vidro, aplicado ao EcoSport. Esse novo modelo não aposenta o Ford Car Trail.